Ela entrou no meu silêncio Eu precisava de carinho E ela percebeu a minha solidão Foi chegando de lance E aos poucos me guardou Em suas mãos Fechou o meu sorriso triste E fez bagunça no meu coração Descontrolou minha conduta Jogou silêncio no meu violão Me fez passar noite sonhando Com coisas que ela não tem Pra me dar Jogou seu charme e eu Foi fácil conseguir me cativar Foi fácil conseguir me engarrar E lá vou eu de novo Vivendo na solidão Nesse seu jogo sujo eu Me disse não Non, 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 non Bechou o meu sorriso triste Me fez bagunça no meu coração Descontrolou minha conduta Jogou silêncio no meu violão Me fez passar noite sonhando Com coisas que ela não tem Pra me dar Jogou seu charme inteiro Foi fácil conseguir me cativar Foi fácil conseguir me engatar